GALAX A12 VS GALAX A03S No vídeo de hoje eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre ambos Para saber qual é a melhor escolha para você Fala galera, aqui quem fala é o Marcos Santos Se você é novo no canal seja muito bem vindo Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelhos celulares Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos estar trazendo um comparativo Entre dois aparelhos que são muito parecidos Mas que contém diferenças que podem pesar na sua escolha O comparativo hoje é entre o GALAX A12 e o GALAX A03S Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre especificações Design, seus destaques e preço Antes da gente iniciar o vídeo Não se esqueça que se caso você goste de qualquer um dos dois ao final do vídeo A gente sempre deixa link para você poder estar adquirindo Em lojas de confiança como Magazine, Amazon Submarino e Amazon E fazendo isso você dá uma grande força para o canal Então lembrando que é a mesma coisa de você comprar no site Ou no nosso link de afiliado Dá essa força para a gente continuar trazendo conteúdo, beleza? Agora vamos parar de delongas, de enrolação, de mexan E vamos para o vídeo Bom galera, então vamos começar falando sobre o GALAX A12, beleza? Eu estou aqui com um modelo que é branco, muito bonito por sinal, tá? Ele possui um microfone aqui em cima Botão de aumentar e abaixar volume Mais a biometria com o botão de desligar aqui, beleza? Embaixo ele vai ter saída de som mono Aqui o seu carregador tipo C Seu fone de ouvido com entrada P2 Mais um microfone aqui para melhor captar o áudio Na frente aqui ele faz ótimos aproveitamentos da tela Tendo um entalho aqui em gota na câmera central aqui de selfie E um pequeno detalhe aqui, beleza? Na traseira ele possui a sua câmera em quadrados aí Em bloco, né? Como se fosse um quadrado aí de tijolo E aqui ele tem a sua espessura onde aqui embaixo ela é mais lisa E dessa parte para cá você consegue perceber aqui que ela tem, ó Uma pequena expressura, uma pequena textura Acredito que isso seja para não ficar com marcas de dedo Então esse é o nosso GALAX A12 Agora vamos para o A03S Bom galera, então aqui eu já estou com o GALAX A03S Que também é um aparelho muito bonito Em exclusivo eu gostei bastante dessa cor Mas vamos falar sobre ele aí Ele também tem o seu microfone aqui para captar áudio Aqui o botão de aumentar e abaixar volume Junto com o botão de desligar logo abaixo aí E biometria Também possui saída de som estéreo Aqui a sua entrada de carregador tipo C A sua entrada de fone de ouvido P2 E aqui mais um carregador para melhor captar o áudio, beleza? Bom, na frente também ele tem a sua tela Que faz ótimos aproveitamentos das bordas Muito parecido com o do GALAX A12 Se não idêntico E aqui também esse pequeno entalhe Já na sua traseira ele é liso Mas apesar de ser liso Ele não deixa marca de dedo E a textura dessa cor é muito bonita Que ela dá meio que um degradê assim E a sua câmera não é no quadrado No bloco como o GALAX A12 É na vertical E ele possui apenas três câmeras Que nós vamos falar sobre isso Quando chegar no detalhe de especificações Então ele possui três câmeras aqui E é um aparelho também muito bonito Agora se tratando de suas entradas de chip Para você que utiliza dois chips Mais o cartão de memória Você não vai ter problema com isso Porque o GALAX A12 Ele tem entrada para dois chips Mais cartão de memória Assim como o GALAX A03S Beleza? Também ele vai vir com entrada Para dois chips e cartão de memória Se tratando aí dos seus designs Eu acredito que o design do GALAX A12 Pelo que eu vejo aí Aqui de forma pessoal Ela se destaca um pouco mais É um design um pouco mais prime Mais robusto Aqui na frente você tem até impressão Da tela ser maior, mas não é E nós vamos falar sobre isso mais à frente Tá? Bom, se tratando de acessórios aí A Samsung não manda mais fone de ouvido Então ambos vieram apenas com cabo e carregador Beleza? Um detalhe importante de eu citar aqui É que o GALAX A12 Ele vem com carregador de 15 watts Enquanto o GALAX A03S Vai vir com carregador apenas de 5 watts Então já tem essa diferença aí Que dá uma vantagem para o GALAX A12 Já que é um carregador com 10 watts a mais aí Então ele começa a se destacar Tanto em design Quanto nessa questão de o carregador Ter uma amperagem maior Bom, se tratando de tela aí Ambos são idênticos, beleza? Tanto nesse formato de tela aqui Quanto em suas especificações Ambos vão ter uma tela de 6.5 polegada IPS LCD Com uma resolução HD Plus aí, beleza? Não possui essas taxas de atualizações de 90 Hz Que alguns aparelhos estão vindo Mas de tela é essas especificações, beleza? Bom, se tratando disso Eu posso falar um pouco para vocês A tela LCD Principalmente com a resolução HD Plus É uma tela um pouco inferior Então se você vai precisar utilizar o aparelho Em locais muito claros De forma muito contínua Passar muito tempo ali em locais claros Isso pode prejudicar A sua experiência com o celular, beleza? No entanto, se você vai fazer A utilização mais em casa Locais de trabalho Isso não vai afetar, beleza? Eu fiz um vídeo aí Comparativo para vocês verem Que a tela é a mesma coisa, beleza? O GALAX A12 dá uma pequena impressão De ser maior Mas isso é uma questão por ele Ser um aparelho mais robusto Talvez essas bordas estejam compensando Mas em especificações Ambos possuem a mesma tela O mesmo tamanho E a mesma qualidade de imagem, tá? Bom, se tratando agora de câmera aí Agora a gente começa a ter Alguns diferenciais Bom, como eu já disse Lá no começo de especificações O GALAX A12 tem 4 câmeras, tá? Ele possui uma câmera principal De 48 megapixels Uma ultrawide de 5 megapixels Uma câmera de telephoto De 2 megapixels E uma macro aí De 2 megapixels, tá? Enquanto o GALAX A03S Vai vir apenas com 3 câmeras Sendo a sua principal De 13 megapixels Uma macro de 2 megapixels E uma telephoto De 2 megapixels Já nas câmeras frontais Do GALAX A12 também Vai sair à frente Com uma câmera de 8 megapixels Contra uma câmera de 5 megapixels Do GALAX A03S Bom, nesse detalhe de câmera O GALAX A12 se destaca bastante Porque além de ter câmeras melhores Ele tem câmera a mais E uma câmera que faz toda a diferença Que é a ultrawide dele aí De 5 megapixels Coisa que o GALAX A03S não tem Que é a câmera ultrawide Isso foi um fator que me bugou bastante Mas ele não vem, tá? Então, pra vocês terem uma noção melhor Quanto a questão de fotos aí Eu tirei algumas fotos E vou deixar pra vocês verem aí Vamos começar com as câmeras principais aí Também tirei foto da câmera ultrawide Onde vocês só vão ter imagem do GALAX A12 Porque só ele possui essa câmera ultrawide Então, isso dá uma vantagem a mais aí Pro GALAX A12, como eu já disse Além de ter melhores câmeras Ele ainda possui mais câmeras aí Do que o A03S Bom, logo depois aí Eu fiz a telephoto Que é aquela foto que destaca o fundo Que percebam mais uma vez Que o GALAX A12 tem melhores fotos aí Já que tem mais megapixels Vocês conseguem perceber nitidamente Que a foto de desfoque do fundo Saiu bem mais trabalhada No GALAX A12 Do que no GALAX A03S Beleza? E por último A foto com a câmera macro Já nas suas dianteiras aí Eu fiz a câmera aí De selfie principal com cada um E selfie desfocando fundo Para vocês poderem ver aí E tirarem as próprias conclusões De vocês, tá? Na foto de selfie aí Eu vi que a do A03 Satura um pouco mais O que não significa Uma melhor foto Às vezes causa essa impressão aí Mas é bom observar com atenção Para vocês poderem tirarem As conclusões com relação A foto de cada um dos aparelhos Bom, sim, câmeras do GALAX A12 Sai na frente aí Agora, mais uma vez Eles vão empatar Em quesito de memória Memória RAM E processador Beleza? Ambos vêm aí Com 64 GB de memória 4 GB de memória RAM E o processador da MediaTek P35 Beleza? Bom, como eu já disse No vídeo específico do A03S 64 GB E é pouco Para os aparelhos de hoje em dia Que já estão vindo Na maioria com 128 GB 4 GB de RAM Eu considero que até seja ok aí Mas o processador da MediaTek P35 É um processador muito antigo Deixa a desejar Ambos já ligam aí Com bastante engasgo Para fazer a configuração Demora bastante Se vocês assistiram o vídeo Que eu fiz em específico Do GALAX A03S No vídeo eu pareço até um pouco Estressado pela demora do aparelho Isso me atrapalhou A gerar o vídeo Bom, nesse caso Eu confesso para vocês Que eu nem vou trazer jogos aqui Porque é certeza Que eles não vão rodar Com resoluções boas E mesmo com resoluções mínimas Vão engasgar bastante Beleza? Então se você está Te esperando nesse momento Achando que algum dos dois Poderia te atender Para jogos Não vai ser o caso Desses aparelhos Mas fica nesse vídeo Que eu vou dar opções aí Que sejam talvez Muito interessantes Para vocês poderem escolher aí E que talvez Custe pouca coisa a mais Do que cada um desses aqui Tá bom? Então é isso Se tratando de bateria Ambos possuem 5.000 mAh de bateria aí Isso sim Eu considero que é uma bateria Ok Nem o A52S Que é o que eu uso Tem Ele tem apenas 4.500 mAh Então no quesito bateria Vocês vão ter Uma boa autonomia Basta saber aí Se com esse processador Ele vai segurar o rojão Porque processador Manda muito em questão De desempenho de bateria E em outros casos aí Mas é isso Beleza? Um outro fator Que é importante citar Já que ambos Têm 5.000 mAh de bateria É que o Galaxy A12 vai carregar melhor E de forma mais rápida Se você usar os carregadores Que vêm originais aí Porque como eu já disse lá no começo O carregador do Galaxy A12 É um de 15 watts Contra um carregador de 5 watts Do A03S O A03S Ele também pode receber carga aí Com carregadores de até 15 watts Mas aí você vai ter que estar adquirindo A parte do seu carregador Para poder ter uma carga equivalente A velocidade do Galaxy A12 Bom, se tratando dos destaques aí O Galaxy A12 fica com o seu destaque aí Em suas câmeras Já que ele possui câmeras melhores E uma câmera ultra-wide Também o seu acabamento aí É um acabamento que eu achei mais prime Mais robusto Passa mais notoriedade O destaque do Galaxy A03S É o seu preço, beleza? Você costuma achar ele entre R$850 a R$900 O que não muda muito do Galaxy A12 Que fica na faixa de R$999 R$950 Ou às vezes você pode achar Até beirando R$900 aí Qual que compensa mais? Óbvio que o Galaxy A12 A12, beleza? Marcos, gostei do Galaxy A12 E quero comprar ele Marcos, gostei do Galaxy A013 E quero comprar ele Não se esqueça Que tem link na descrição do vídeo Como eu já disse Com lojas de confiança Como Magazine Amazon Submarino aí E lojas americanas E se você comprar lá Coisa que não vai custar nada Já que você iria comprar pelo site mesmo Comprando pelos links aqui do canal Você fortalece bastante a gente Beleza? Marcos, gostei deles Mas você poderia me dar alguma opção de aparelho melhor aí? Bom, como eu já disse lá Quando eu falei de processadores Dois aparelhos que eu posso citar Que vão custar pouca coisa a mais aí E vão ser muito melhores É o Galaxy A22 E o Galaxy M22 Beleza? Ambos vão vir com uma tela de 90 Hz Super AMOLED Que vai dar uma melhor experiência Já na questão de tela A atualização de tela também De 90 Hz Ambos vêm aí Com um processador MediaTek Se eu não me engano É o P80 Não vou afirmar aqui De forma sensata Mas já é um processador Muito melhor Também vão ter câmeras Muito melhores aí São aparelhos Bem mais completos Estão na faixa De 1200 a 1250 Então você teria que desembolsar Em uma faixa De 250 a 300 reais A mais Mas acredito Que vale a pena Agora se você não está disposto Ou você não tem condições Fica aí A escolha Para você Galaxy A12 E Galaxy A03S Bom galera O vídeo de hoje foi esse Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Beleza? Se você gostou Não se esquece De deixar o like E de se inscrever Porque isso apoia muito O meu trabalho E eu estou muito satisfeito Muito feliz Em estar criando essa comunidade Tamo rumo aos 2 mil inscritos aí E não se esqueça Que a gente está sempre Soltando vídeo no canal Como deve ser Até a próxima Valeu E fui